A Prefeitura de São Paulo deve encaminhar à Câmara Municipal uma proposta para isentar o IPTU de imóveis na região da Cracolândia, no centro da cidade. Mas empresários do local alegam que essa medida não cobre os prejuízos causados pela violência. A Isabelle Saleme vai trazer ao vivo os detalhes. Inclusive a estimativa do prejuízo é bem grande, né Isa? Isso, Jairo, chega a 900 milhões de reais, segundo a Associação Geral do Centro de São Paulo, né? Porque seriam aí 150 milhões todos os meses. Por conta disso, o Charles Souza, que é o presidente da associação, classificou a medida como paliativa e também reduzida. Uma tentativa da Prefeitura, sim, de ajudar, mas que não seria suficiente justamente por conta do aumento desse prejuízo grande que eu citei agora há pouco. Ele disse ainda que existe ali uma possibilidade de solicitar uma isenção também do Imposto sobre Serviços, o ISS, para as empresas e também para os profissionais autônomos que foram afetados. Como você disse, né? Há uma expectativa da Prefeitura já nos próximos dias enviar à Câmara Municipal essa proposta, né? E que se for aprovada vai dar isenção de 100% no IPTU dos anos de 2024 e 2025 para as pessoas que têm ali imóveis na região. Eles querem ainda, a Prefeitura está ainda trabalhando para ver qual vai ser o perímetro atingido ali no centro de São Paulo que vai ter esse benefício. O prefeito Ricardo Nunes disse que o objetivo é justamente mostrar solidariedade aos moradores e também aos comerciantes que estão ali sendo prejudicados com esses prejuízos por conta, muitas vezes, do fechamento mais cedo do comércio ali na região por conta da insegurança, da questão da violência. A gente pediu para a Prefeitura um posicionamento a respeito dessas falas ali do presidente da associação, mas eles disseram que não vão se manifestar sobre o assunto. Eu volto com você, Jairo. Valeu, Isa. Muito obrigado. A situação da Caracolândia é difícil, complicada de se resolver e evidentemente a cada dia que passa piora mais.